sejam bem-vindos ao canal comando das favelas comando das favelas a voz da favela que mostra a realidade das comunidades fala galera sejam bem-vindos ao comando das favelas o canal que traz a verdade nua e crua sobre o que acontece nas comunidades do rio de janeiro e do brasil aqui não tem filtro não tem censura apenas a voz da favela ecoando para o mundo notícia quente a comunidade da carobinha em campo grande foi palco de um crime brutal na noite de ontem 27 dois milicianos cabal e russinho foram executados e sequestrados em um motel da região detalhes chocantes cabal foi morto a tiros dentro do quarto do motel russinho foi levado pelos bandidos em um veículo ainda não identificado a polícia investiga a motivação do crime mas as principais hipóteses são disputa interna entre milicianos da região ataque de uma facção rival vingança por crimes anteriores comunidade em choque moradores da carobinha relatam que ouviram vários disparos de tiros durante a noite o clima na comunidade é de medo e apreensão ação da polícia a polícia está realizando buscas na região para tentar localizar os autores do crime e resgatar russinho até o momento ninguém foi preso comando das favelas acompanhando o caso de perto nossa equipe está acompanhando de perto esse caso e trará mais informações assim que possível inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder nenhum vídeo comando das favelas a voz da favela que você não vê na grande mídia